Música Chora agora, chegou a ter de chorar Chora agora, eu tenho muito lenço pra te dar Música Mas a qualidade é pra me discutir Eu sei lá em dia que eu perdi Música Chora agora, chegou a ter de chorar Chora agora, eu tenho muito lenço pra te dar Música 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 Música